Correndo em festa de gado e correndo atrás de bois sagaz Sei que é um bom rapaz e é certo com a consciência Quem faz o que eu fiz de pensa, hoje se pensa não faz Tudo eu miro, já tá bom, por favor não cante mais Eu tenho Deus no coração, eu tenho os amigos presente Vou viver daqui pra frente no quarto da solidão Bebemos no balcão, beber cana, roda gás Sem temer a satanás, só em Jesus tenho crença Quem faz o que eu fiz não pensa, porque se pensar não faz Vamos olhar!